Você levou minhas dores Sua presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou Na multidão me escolheu Eu sei que agora era você Com corda de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Você levou minhas dores Sua presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou Na multidão me escolheu Eu disse que agora era você Com corda de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Seu amor Sua vida em mim Me faz ressurgir Traz de volta Traz de volta A essência Eu estava sozinho Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou Na multidão me escolheu Eu disse que agora era você Com corda de volta Com corda de amor me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Você levou minhas dores Sua presença me aproximou Eu estava sozinho Quando o Senhor me encontrou Na multidão me escolheu Eu disse que agora era você Com corda de volta me atraiu Toda a tristeza sumiu Então, algo finalmente em minha vida mudou Entendi a loucura desse amor Sublime quando você me abraçou Eu pude descansar no seu amor Seu amor Seu amor Eu pude descansar no seu amor Eu pude descansar no seu amor